Olá meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos comentar sobre as mais dolorosas microtransação nos jogos. Existem vários jogos com muitos tipos de microtransação, mas existem aqueles que são piores. Eles pegam no seu coração de alguma forma. Isso porque você está vidrado no jogo e simplesmente o cara coloca uma barreira que te impede de aproveitar a parte do jogo que era para ser mais normal e você acaba vendo ali se encurralado a ter que pagar algum tipo de coisa. Sendo que o jogo te falou que era free, mas alguma feature dele que era para ser parte do pacote free não é. Ou seja, outras microtransações aí que acabaram com os joguinhos e também não te deixavam jogar por completo. Hoje nós iremos falar justamente desses jogos aqui. Então antes de a gente começar o vídeo, se você quiser concorrer a 1 PS5 ou Xbox Series X, acesse primeiro o link na descrição aí. Leia as regras com atenção para você participar, puxa o seu banquinho, sente aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Na China, lá em 2000 e poucos, 2005, teve um jogo que fez muito sucesso chamado Tchontu. Esse jogo aí, ou conhecido, abreviado como ZT Online, ele foi um dos MMOs mais jogados de todos os tempos, principalmente lá na China, onde ele foi lançado. Ele não veio aqui para o ocidente, inclusive vocês estão vendo um vídeo de fundo que é tipo uma música, um karaokê que eu achei no YouTube. A única coisa que tinha sobre esse jogo. E o engraçado é que ele foi extremamente popular mesmo, batendo o pico de 2 milhões de jogadores online, velho. Então, isso é insano demais. Então, esse MMO aí, ele fez um sucesso estrondoso na China, tá? E não veio aqui para o ocidente, mas lá, cara, era tipo unânime jogar esse jogo, basicamente. E aí, esse jogo, basicamente, se você hoje teve ali aquela dor de cabeça com a EA colocando lootboxes e coisas do tipo, muito provavelmente o início foi nesse jogo. Esse jogo aqui foi um dos primeiros a realmente usar essa prática de lootbox, só que de uma maneira extremamente excessiva. O ZT Online, ele fazia de tudo para você gastar. Era tipo, respirar no jogo que você gastava. Então, seja, de gratuito não tinha nada, era bem malvador na microtransação do jogo. E aí, o que acontecia? Tipo assim, quando você joga o MMO, você vai enfrentar um bichinho lá no MMO, ele dropa a poção, ele dropa os negocinhos, né? Dropa itens também. Às vezes tem que ficar grindando ou enfrentar um boss do jogo para dropar itens, correto? Aqui não. Aqui os monstros não dropavam nada. Você tinha que gastar com caixitas que tinha a chance de ver o item que você precisava. Então, basicamente tudo no jogo, desde itens, quase experiências, levels, era basicamente tudo guiado assim, dessa forma. Você tinha que gastar de alguma forma. Em experiências, você tinha que gastar de alguma forma. Para ficar forte, você tinha que gastar de alguma forma. E o jogo, ele era totalmente pensado nisso. Porque, o que ele fazia? Ele tinha tipo 10 reinos e você tinha constantes lutas ali entre esses reinos, né? Que eram as pessoas de verdade. Então, o jogo, ele tinha um foco muito grande no PVP. O que meio que obrigava, principalmente os caras que eram mais vidrados no jogo, a ficar sempre melhorando. Ficando melhor, se atualizando seus itens. Ou seja, comprando chavinha para abrir caixas, né? E você tinha que fazer isso muito, muito, muito. Então, as caixas caíam e você precisava de chaves para abrir. As chaves eram pagas. E aí, os caras gastavam terrores nesse jogo. Esse jogo, ele foi tão famoso na China. Que, depois de um tempo, eu vi que ele fechou. Mas, abriu aí a versão mobile, parece. E aí, agora tem o 2. Em 2020, saiu um filme desse jogo lá na China. Então, lá, o negócio foi estrondoso. Os caras conseguiam burlar com algumas desculpas. Falando que o jogo não era uma espécie ali de aposta, nada do tipo, né? Isso porque isso é proibido lá. Só que eles conseguiram burlar meio que isso. E, enfim, né? É aquilo. Dinheiro mandou aí. E os caras lucravam mais de 15 milhões por mês ali. Então, esse jogo, basicamente, era grátis. Mas, não era. Tudo que você fazia nele, você ia ter que pagar, meu amigo. Era triste demais. Esse daqui doeu o coração. Porque esse jogo, ele tinha uma grande legião de fãs. Inclusive, ele foi um jogo muito importante. Que era o Dungeon Keeper. O Dungeon Keeper, ele era um jogo como no passado? Ele era um jogo onde você construía suas dungeons com armadilhas, etc. Enquanto os heróis invadiam ali suas dungeons, você colocava criaturas e você tentava se defender do ataque desses heróis. Era bem diferenciado, porque você meio que jogava com vilão na época, né? Nesse meio que estilo, assim, de defesa. E, vocês sabem, né? Jogo onde você constrói coisas, né? Construções, armadilhas, pessoas atacando. Se você funde isso com o mobile, você já tá entendendo onde eu tô chegando. Pois é, e foi assim que essa microtransação, uma das mais dolorosas dos jogos, acabou com uma franquia amada. Com a EA simplesmente lançando e arruinando a franquia num modelo de monetização dos mais toscos. Se fosse qualquer outro jogo, tipo um Clash of Clans, que já nasceu assim, a parada não é tão dolorosa. Porque o jogo nasceu daquela forma. O grande problema é que pegaram um jogo querido e transformaram ele num modelo, sabe, né? É zoado. E aí nasceu o Dungeon Keeper Mobile lá. E que, basicamente, coisas que você fazia no jogo normalmente, né? O jogo era feito pra você jogar normal. Então, você não tinha tempos gigantes pra construir as coisas, nem nada. Você construía lá, fazia em segundos e você ia construindo as suas coisas. Aí, né, é óbvio que eles adicionaram essa mecânica de você esperar tempo pra construir as coisas. Coisas que eram rapidinho na versão original. Às vezes poderiam levar até 24 horas no Dungeon Keeper Mobile. Não é padrão desses jogos aí que você vai te esperar. Então, ele te dava aquele tempo gigante de espera, né? E que você fica, tipo, chateado, sabe? E você acaba sendo forçado a querer gastar dinheiro se você quiser. Deixar ele as suas defesas mais fortes que tudo. Tipo, tudo de recursos a mais. Se você quiser de uma forma mais rápida, você gasta dinheiro aqui. Você sabe como é que funciona esse tipo de jogo, né? E olha que eu joguei Clash of Clans por anos, velho. Ainda bem que eu nunca gastei um tostão com esse jogo. Mas o cara que tá acostumado com o Dungeon Keeper ir pra um jogo onde você tem que esperar 24 horas pra construir algumas coisas. É doloroso, sabe? É triste demais. Tenho muita pena dos fãs de Dungeon Keepers que viram esta vergonha dos joguitos aí. Feito pela EA, né? Isso não se faz, velho. Que tristeza de se ver. Para alguns isso já pode ser um pouco conhecido. Porque eu já comentei em um vídeo aqui sobre o Bomberman R Online. E esse é um daqueles jogos que você baixa feliz. E quando você vê que tá escrito gratuito e você olha o que os caras colocaram pra te fazer pagar. Dá aquele baque, sabe? Dá aquela tristeza no coração. Então, né? Bomberman é um jogo clássico. E eu acho que eu nem preciso explicar como esse jogo funciona. É só vocês verem a gameplay de fundo. Mas basicamente o Bomberman é um jogo muito divertido pra você jogar com pessoas que você conhece. Jogar com amigos, sabe? Jogar sozinho o Bomberman acho que não tem muita graça. E aí, o que os caras fizeram? Os caras viram que provavelmente todo mundo que baixaria esse Bomberman R Online gratuito, né? Iria chamar amigos pra jogar. Então o que os caras fizeram? Você tem que pagar um VIP pra você poder jogar com seu amigo. Pois é. E aí você tem que desembolsar 50 reais. Aí o jogo já não é mais pago. Se você quiser jogar com um amiguinho, seu Bomberman, né? Olha que apunhalada pelas costas que você sente quando você vê isso aí. Que você fala, pô, eu não acredito, véi. Baixei todo o feliz do jogo. E eu quero ir jogar com um amigo. Eu vou ter que pagar por isso, sabe? A alternativa que a galera começou a fazer é mandar buscar a partida no mesmo tempo ali. Os dois falam já. E aí clicam e provavelmente eles vão se encontrar. E hoje isso até deve estar funcionando bem. Pelo fato de que o jogo perdeu muitos jogadores. Provavelmente por causa dessa feature aí, né? A gente comentou num vídeo sobre isso. Que a galera ficou bem descontente. A galera deu análise de baixo pro jogo. E simplesmente a galera deve ter jogado, entrado, viu? Ah, não dá. Tem que pagar pra chamar amigo Kito, tá ligado? Do clickbait do jogo. E simplesmente era isso daí. Era bem triste essa monetização aí do jogo. Poderia colocar umas skins no Bomberman. Fazer um negócio assim mais bonitinho. Porque a galera compra, né? Mas você fazer dessa forma que você fez aí, né? Dando essa surpresa triste pros jogadores. É bem ruinzinha mesmo, né? É. É assim que tá os caras, né? E meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popóveis. É nóis. E fui! Um beijo no Popóveis. Um beijo no Popóveis.